A vida é roda de moinho, enxo de peipa de pinho, que gira e vira sem parar e volta pro mesmo lugar. Pra nossa vida de cantor, às vezes dão pouco valor, mas dedilhar uma viola, jamais se aprende na escola. Calo de dedo de bordão, não se consegue num refrão, é muita corda, é muito aço, até que a mão dói de cansaço. Quem sabe um dia a gente encontre o rumo de uma outra ponte Então atravessando o rio, consiga um chão bem mais macio Meu companheiro de jornada Se chega e ouve essa atuada Me faça um verso de goiân Pra essa viagem de cigão Viver de se fazer canção É igual amar mulher ingrata Num dia acende o coração Depois preteja feito o prato Calo de dedo de bordão Não se consegue num refrão É muito aço, até que a mão dói de cansaço Quem sabe um dia a gente encontre O rumo de uma outra ponte Então atravessando o rio Consiga um chão bem mais macio É muito aço, até que a mão dói de cansaço É muito aço, até que a mão dói de cansaço